Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem sobrancelha de reina em casa utilizando tinta de cabelo da Bijan Acho que é assim que pronuncia esse nome Essa aqui é preta, você pode estar usando castanho claro, mas eu gosto da preta Então eu coloco um pouquinho de água só e o pozinho que vem dentro da tinta, somente esses dois itens Eu coloco uma quantidade assim bem pouquinha, nesse dia eu fiz bastante porque eu fiz em outra sobrancelha aqui na minha casa, de outra pessoa Bom gente, estou aqui com a voz rouca ainda né E tá aqui ó, vai ficar nessa consistência pretinha tá bom Vocês vão precisar desse pauzinho pra ter uma base assim de usar com algodão quando você passar e limpar Vamos usar esse aplicador aqui ó, que fica mais fácil de dar o formato na sobrancelha pra quem tem dificuldade na primeira vez né Eu vou pegar aqui ó, um pouquinho É bom, uma dica que eu vou dar pra vocês, é bom que você esteja já com o rosto limpo A sobrancelha já tirada, limpinha aqui Pra você só vir já aplicando o produto do jeito que você quer, fazer a sua reina do jeito que você quer Dando batidinhas Vamos fazer esse lado aqui tá Aí eu vou fazer esse processo todo na minha sobrancelha, a minha sobrancelha ela tem micro pigmentação, só que já vai fazer uns dois anos, ela tá muito clara Então eu gosto de fazer sempre essa reina em casa, porque assim ela deixa a minha sobrancelha mais escurinha tá Eu resolvi pegar um espelho de aumento pra facilitar na aplicação, tirando dúvidas do pessoal aí Não me deu alergia, não me dá alergia tá, mas faço testes e aí se você tem problema de alergia, conditura de cabelo né Eu creio que você não vai poder passar aí na sobrancelha, mas eu gosto muito Aí eu venho limpando ó, com pauzinho mesmo, aqueles pauzinhos de unha né Limpando a sobrancelha tudinha pra dar o formato Olha gente, vocês tão vendo como é que ficou? Por isso que é importante você ter um algodão em casa, porque aí você vai limpando onde você tá sujando né Agora a gente vai passar pra esse lado aqui e eu volto com os dois lados feitos pra você Bom gente, eu vou deixar 15 a 20 minutos Dependendo se você gosta dela mais forte, dela mais... Se não muito cheguei né, você deixa em pouco tempo, uns 20 minutos, 15 Às vezes quando eu quero deixar ela bem marcada, eu deixo até 45 minutos Chamou, então fica a critério seu, se você gosta bem marcada ou não Pra retirar, eu utilizo pra retirar água mesmo com algodão, vou tirando ó Deixei somente, acho que foi 15 minutos, não cheguei a deixar nem 20 gente Só pra vocês verem que ela fica assim, bem assim natural tá Mas eu gosto dela bem mais marcada do que isso Então ela fica assim ó, eu gosto muito assim, porque ela dura E eu também tenho um custo-benefício bem baratinho pra mim né Porque uma sobrancelha de renda num salão é 25, 30 reais Então eu economizo muito fazendo isso em casa E olha como é que ela ficou, eu gosto muito do resultado que ela me dá Eu gosto de fazer em casa e eu super amei gente Fica muito legal, eu gostei muito Eu espero que vocês tenham gostado aí tá, dessa ideia, dessa dica de fazer em casa Pra vocês economizar um dinheirinho né Então é isso aí, se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o gostei Se inscreva aqui no canal tá E é isso aí gente, até o próximo vídeo Tchau